O preço do litro da gasolina subiu 70 centavos do dia para a noite no último mês. Até os últimos dias de julho, o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Naturais e Biocombustíveis apontava que o combustível era comercializado a R$ 3,86 em alguns postos da capital. A partir do dia 25 de julho, o combustível passou a ser comercializado a R$ 4,58 nos postos de Salvador e região metropolitana. O acréscimo representa um aumento de pouco mais de 20%, enquanto no período, o reajuste nas refinarias foi de 4% no preço médio da gasolina, o que não agradou nem um pouco o consumidor. É um absurdo e injustificável, né? Se a gente tem a possibilidade de vender mais barato, por que vender mais caro? E você percebe que é um cartel, sobe em um, sobe em todo mundo. Então fica complicado, né? Andar de carro e você às vezes precisa do carro para trabalhar e tal, e fica um custo muito alto e às vezes não tem como repassar isso. Você vê que a motocicleta é um meio viável, mas muito perigoso ainda. Por meio de nota, o Sindicato do Comércio de Combustíveis disse que o mercado é livre e competitivo, cabendo a cada posto revendedor decidir se irá repassar ou não ao consumidor os reajustes da Petrobras. O sindicato garantiu ainda que não interfere no mercado e respeita a livre concorrência.